Música 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 Vai, Chãozinho! Vai, Chãozinho! Vai, Chãozinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! Vai, Chãozinho! Atenção Saia, 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 meu amor Coração, meu amor É uma brincadeira de transformação Cê lá Coração, meu amor Coração, meu amor Coração, meu amor É isso Ele é da canção de transformação Dali eu deixei Sem virar, vamos pro melhor Bebeu 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 Olha só, olha! Olha o cúl! Cúl! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! 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 É a Shelby Runyon da mulher Uma salva de palmas para a Shelby Runyon Agora a luta Agradecer Está nele Isso Está nele